A reforma tributária dos estados brasileiros foi discutida em Brasília no Ministério da Fazenda em uma reunião que teve a participação do governador de Mato Grosso, Silvão Barbosa e de outros nove governantes das regiões Norte e Centro-Oeste A proposta do governo federal, que já havia se reunido com os governadores do Sul, Sudeste e Nordeste é reduzir a alíquota do ICMS dos estados e acabar com a chamada guerra fiscal que ocorre em função dos incentivos fiscais, como a isenção de impostos para atrair investidores Para dar racionalidade ao sistema tributário dos estados com relação ao ICMS o Ministério da Fazenda quer diminuir a margem para os incentivos fiscais através da redução da alíquota mas os estados, como o Mato Grosso, pedem uma contrapartida O que nós queremos é ter as garantias Se você tem uma reforma tributária e tem uma promessa de que terá um fundo de compensação para aqueles estados que vão perder a preocupação nossa que colocamos, externamos na mesa é quais as garantias que vamos ter, aonde vai estar garantido o orçamento da União esta perda, este fundo de compensação porque a lei Candir não foi assim nós que é um estado exportador, nós não temos o retorno devido ao nosso estado E a guerra fiscal termina, claro que termina desde que ache uma alíquota que não prejudique os estados e que haja compensação, mas de forma constitucional O governador do Distrito Federal concorda com o posicionamento dos governadores do Centro-Oeste que alegam perda de receita com a proposta do governo federal Alguns estados perdem, outros ganham Os que perdem, o ministro tem disposição de criar um fundo de compensação e assegurar através do PAC, investimentos na região inclusive agora com a sugestão da nossa reunião até mesmo de ter uma política de desenvolvimento industrial para cada estado do Brasil com a ajuda do governo federal, elaborado com o governo federal para compensar as futuras perdas Na avaliação da equipe governista de Mato Grosso o estado não possui capacidade para suportar uma reforma tributária nos moldes propostos pelo Ministério da Fazenda e a explicação é clara Mato Grosso já está bastante sacrificado até o presente momento A lei Candir suprimeu quase que 40% das riquezas do estado em termos de possibilidade de obtenção de receita Então a posição de Mato Grosso é que ele não tem mais onde cortar Ele precisa de ajuda Na verdade a base tributária de Mato Grosso está suprimida em 40% porque a lei Candir assim desonerou e a média brasileira é de 13% Então nós precisamos de recursos O ministro da Fazenda, Guido Mântega, irá aguardar as contrapropostas dos governadores para tentar chegar a um acordo O que ficou é definido Colocou ali seis pontos para ser debatidos e o estado em blocos aonde tem maior afinidade econômica de desenvolvimento regionais vai estar sentando com a equipe tributária e formular uma proposta para ser de fato encaminhado nessa discussão de reforma Obrigado Obrigado